O preço mais alto que você pagou aí pra chegar antes de chegar? Então, vários pontos, né? Mas o preço mais caro foi ficar 5 anos sem poder trabalhar com o meu nome. De 94 a 99, 95 a 2 mil, vai 95 a 99, 2 mil. Quando eu fui falido e tive que ficar com o meu CPF cancelado, operando o cartão de crédito do meu pai. Por sorte, meu pai chamava-se José Pereira Semenzá. Então, José Carlos Semenzá. Passava meio... Às vezes o cartão vinha só José Semenzá, parecia que era eu mesmo. Mas o cartão era do meu pai e eu usando, eu não tinha nome pra usar. Então, eu tive que criar uma empresa no nome do meu pai e da minha mãe, operar por 5 anos, entrar no mundo do franchise, pra recuperar todo esse tempo perdido e pagar o passado, pra em 2000 me reabilitar e poder voltar a ser emprego empresário de novo, botar meu nome no contrato social. Isso aqui é um preço maior do que esse pra se pagar? Você tem que viver anonimamente durante 5 anos? Você não pode mostrar o seu CPF?